É, se a gente sabe, mas... Ei, queridos, Rainbow Six com o Drizzy. Vamos gravar. Um O-Lec. Um O-Lec. De-Lec. Podia arrumar mais um amigo, né, pra poder falar Aí, galera, o Rainbow Six com os leques. É, pô, o pessoal fala que sente falta pra caramba dessa intro. Aí eu falei, ah, vou começar a fazer essa intro mesmo jogando sozinho, né? Aí eu, ah, pessoal, o Rainbow Six com os leques. Aí eu converso com o pessoal do time. Pega o Bunny no colo. E abre o carro com alguém. Ó, tamo jogando aqui o Rainbowzinho pré-nova season. O Drizzy tá treinando. A gente decidiu abrir uma equipe de esportes chamada... Segura nóis, mano. Que agora, mano... Segura nóis. Esse é o nome da... Segura nóis, que agora o bagulho ia ficar louco. É, Siany. Segura nóis. Caralho, e sabe, você não vai acreditar. Mano, você não vai acreditar. Não vai acreditar. Acabei de receber um WhatsApp. O pessoal do vídeo escutou, porque eu esqueci a janela aberta aqui. Me falando, Rainbow Six, bora! Você acredita? Só que a pessoa me convidou pra jogar Rankeds. E a gente tá ainda voltando. Quem? Não pode falar, não, pessoal. Você não vai acreditar. Não, você não vai acreditar. É um cara não muito alto. Calma, não muito alto. Não muito alto. É, usa bastante boné. Usa bastante boné. Usa bastante boné. Calma, que eu tô quase... Mas não, tem mais uma, tem mais uma. É, tem barba. Ruiva. Barba ruiva? Ninguém que tem barba ruiva, velho? Conhece, ou se conhece. Barba ruiva? Barba ruiva. E ele tem sarda. Ah, será? Agora tem muitas opções, velho. Você acredita? Tem uma só. Tem muitas opções, mano. Tem que se fazer difícil, pô. Então, tô na dúvida também. Mas, enfim, aí o sarda mandou mensagem aqui. Falou, vamos jogar? Vou aceitar. Porque, Dris, o próximo vídeo a gente vai conseguir o Rainbow Six com os leques. Com os leques, mano. Um dos leques trabalha na Ubisoft e nunca vai falar mal do jogo, que nem a gente gosta de fazer. Pelo amor de Deus, velho. Ah! Dris, eu acho que tem mais alguém, mano. Eu tava surdaço. Você abanda a sua conta? Pelo amor de Deus, eu usei um hackzinho, porra. Ah, e foi aquele do rato que nem funciona, né? E todo mundo tava usando. Eu só queria, tipo, deixar o bagulho mais justo. Eu vou conversar com ele. A gente conversa com ele. Próximo vídeo, caralho. Se esse vídeo aqui sair, o próximo vídeo vai ser com o sarda pedindo pra ele liberar o hack. Aí a gente ainda fala assim. Ô, não. Ô, sarda, antes de começar a gravar, o Dris só queria conversar com você um negócio. A gente fala sério. A gente fala sério, fechou? A gente falou, sarda, rapidão. Só um negócio aí. Sarda, pelo amor de Deus, velho. Não, é sério, é caso de vida ou morte. Aí você fala, mano, eu não tô nem mais jogando, porque se essa porra vazar, eu tô fudido. Só que eu vou estar gravando tudo. Pô, os caras tão... O público tá me enchendo, sabe que eu não logo mais na minha conta member? Como que eu vou falar que o bagulho tá banido? Que nível é essa sua conta? Só pra ver se dá essa mentira. 140, dá, mano? Dá? Só, porra, minha conta principal tava 220, sarda. Eu tinha as skins, não sei o quê. Eu vou tentar pegar o cara da garagem de descosta. O time inteiro dos caras vivam ainda. Puta vida. Ué? O cara subiu no teto, Guilherme. Subiu no teto. Mas como que o cara morreu? Da onde, gente? Ah, da hora. Pega a topa, Chief. Ah, como assim não... Beleza. Beleza. Se eu tivesse com a minha conta hackeada, ela dava pra ganhar, velho. E que essa conta aqui não tem arma, mano? Como esse cara não morreu, velho? Nossa, deu um balaço na nuca dele. Eu não vou nem comentar. Se alguém printar, mandar no Twitter falando que não pegou, eu vou bloquear. Eu já tô avisando. Os caras são chatos. Pegou mesmo. Na época que não dava HS no Rainbow. Nossa, lembra. Não dava a cabeça, não dava a cabeça. Aí eu falava, caramba, eu botei na cabeça. E o cara pegava uma print no churro pegando no ombro. Ai, não matou porque pegou no ombro. Não, e o pior é que assim, você dava rajada. A gente dava rajada inteira, né? E aí tipo, o cara pegava um momento. Pegava no ombro. Pegou no ombro, burro. Chorar, velho. Me deixa, né, mano? Chorar nessa porra. Paguei meu jogo, não posso nem reclamar. Eu paguei meu jogo, não posso nem jogar, velho. Tô com banhito, mano. Revolta o carregador novo. Não, irmão, é injusto. Hackezinho light. Só, velho. Caralho. O que é que isso pode não, né, mano? Pois é, pois é. E eu vi esses dias alguém falando que jogou com o hack. Quem foi? Falou que, mano, caiu com o maluco. O maluco passava, voava pelo mapa, atirava pra todo canto. O aparelho foi reforçado. Parecia usando o cheat no GTA San Andreas, o bagulho. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. E agora pergunte se o rato foi banido. Porra nenhuma, velho. Porra nenhuma! Pimpão, pimposo. E várias provas, viu, de que ele usou. Você tá ligado, né? Eu tenho umas 10. Eu também. Eu tenho a testemunha, inclusive, que viu o PC dele rodando o hack. Não, tem um amigo nosso aí que tem um dossiê, velho. É só procurar no YouTube aí. PC do rato jogando sozinho. Só que aí ele usava o nome de hacker dele, que era Monark na época. Pô, sério, time? Caralho, eu nem sei onde tava. Já tão dentro do bar, pelo jeito. Tão mesmo, ó. Tem um deitado no corredor do bar. Tem um na porta onde eu morri. E tem um outro no corredor na sua esquerda. Então você tem... Aí, ó. Você tem um aí e dois na esquerda. Ô, louco. Os caras sabiam onde você tava, mané. Puxou. Puxa! Ele faz animação pra levantar, mano. Não dá mais pra levantar mirando nesse jogo, velho. Pô, não, mano. Mano, podia, não podia. Coloca uma mãozinha no chão e vai com a outra mirando, velho. Agora tá pra... É meio tortinho, né? O drop shot eu entendo tirar a mira. Agora o levanta shot não, né, velho? O cara tinha o up shot, mano. O levanta shot tinha que manter mesmo, né? O up shot era bom. Não era roubado, não. Aí dá pra levantar atirando ali. Por isso que eu... Porra. O hack que eu tava usando era só pra dar drop shot. Esse hack de você... Puta que... Você lembra quando tinha essa porra, esse drop shot? Nossa, eu adorava, mano. Eu não conseguia jogar o Rainbow quando eles tiraram o drop shot. Porque eu tava toda hora deitando e parando de atirar, velho. Nossa, era muito bom, velho. E no começo eu demorei pra pegar. Inclusive, vale muito a pena. Eu não sei se você já viu o vídeo antigo, o Surge Rainbow. É muito engraçado. Os primeiros, é muito bom. E, mano, aí tem uma época que é só drop shot, velho. Eu entro na treta e... Assim que eu vejo o cara é automático, velho. Quem não fazia morrer, velho. Era simples. Caralho, agora eu tenho uma boa notícia. Mas depois eu conto, hein? Por quê? Toma uma dica, toma uma dica. Qual a cor da barba? Na do cor da barba? A cor da barba é... Azul. Azul. Eu sei, velho. Você sabe, não sabe? Ah, lógico que você sabe. Só uma pessoa tem barba azul no Brasil. O drone me acabeçou uma bomba. Eu sei, velho. Chate, quem que é, chate? Manda aí nos comentários. Marca a pessoa. Fala aí, ó, você. Dono da barba azul. Tão falando mal de você nesse vídeo. Tão falando mal de você nesse vídeo. Pode falar, chate. Fala lá. Fala lá. Cuidado no seu direito. Cuidado no seu direito. Morreu. Ei! Ei! Sua buraco não... Ei! Preparando o drone, me empate! Recarregando! Drone, pronto! Vai dar merda, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai. Gonna give a shit. No, sir. Já escutei, vacilão. Não vai me diblar dessa vez, não. Estaviada, dona de... Ih! Que que eu falei? Que que eu falei? Que que eu falei? A volta tá na merda, hein, velho. Menos um de vida. A volta nem da B. Muito, muito na merda. Tô no bar, velho. Mataram, mataram. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Tegu, tegu, tengu, 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 tengu. Pô, e pior que daí você diz que a gente pegou o diamante. Tá tudo na minha conta banida, velho. Por que será, né? Deixa eu mostrar meus filhos também. Ah, mas agora é foda-se. Você tá ligado que o diamante agora é foda-se, né? O importante é chegar naquela patente ultra superior lá. Ah, mas não precisou um, porra. Não, não importa. Desvalorizou só o diamante. Desvalorizou nada. Naquela época ninguém nem sabia o que eu tava fazendo, velho. Ah, mas você sabia, seu safadinho. Seu safadinho, seu malandrinho, seu espertinho. Naquela época tinha drop shot, up shot, regra do... Aquilo que era Rainbow Six. Nossa, aquilo que era Rainbow Six. Imagina, tinha só esses seis primeiros operadores aqui, ó. Eu quero ver os caras pegarem o diamante com seis operadores, drop shot, up shot, HS que não pega. Tapa tudo com marotagem, tudo quebrado. E tendo que trombar a gente nas partidas ainda. É, mano. Eu tendo que ter a gente no mesmo time. Boadying, porque agora eu sou main... Não, eu vou ser main na próxima atualização, boadbug. Depois saque o de granada aí, eu mereço, né? Olha a granada mesmo. Eu vou jogar bonito, mano. Eu vou jogar bonito. Eu tô jogando bonito, mano. Eu tô carregando ali, ó. Primeirão. Não precisa jogar bonito, não. Tu que tá dando molinha aí. Aquilo que era mulher... É, não tem muito jogar bonito, né? Muito pelo contrário. A gente tem que jogar feio mesmo pra dar certo essa porra aqui. Tem que picar. Tem que ficar nessas palhaçadas. Odris, vamos botar uma pressãozinha no bomba e bê? Você tá do quê? Você tá de sledge? Tô de sledge. Então, eu tô de bug. Então, na outra eu tinha uma valk lá olhando câmera e dando pre-fire. Então, mas a gente chove quatro granadas. Na rotação, entra com... Ah, tem Heger. Na outra tinha Heger, eu tentei jogar granada mesmo. Tive sim de novo. É, dessa vez não tem, não. Então, it's fuck. Tem que ser. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desativar. Não, não, não. Cuidado com a janela ali da entradinha, tá? Tem que ter um... Aí, ó. Se eu falei, caí no marote. Você tá brincando com a minha cara? Quê? Cuidado com a janela aí do... Eu morri exa... Olha isso, velho. Sério, eu desaprendi a jogar esse jogo. Nossa, que filho da puta. Os caras que aprenderam. É, também tem isso. Na verdade, só a gente sabia. Seu safadinho. Tá na janela aí na esquerda, hein? O pulse, desgraçado. Pegou daí, olha. Que porra é isso aqui? Alguma coisa que ele colocou aí me impediu de vê-lo. Que porra é esse câncer ali, mano? Cuidado, que ainda vai ter... Cara, será que isso não é o bagulho do ataque lá? O socão na cara? Não é, né? Mano, eu não sei. Eu nunca vi um tumor daquele, não. Porra é que ela, velho? Eu nunca vi isso, não. Nossa, tem cara no andar de cima. Puxa lá pro andar de cima, velho. Quis maluco em super níveis. Vai, vai. É bom do carregadores! Eu achei de arame. Ó. Vai, Drizze. Vai, Drizze. Nem fudendo. Nem fudendo, mano. É um complexo de uma garça com AIDS, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Do tempo que o cara levou pra tirar em mim, eu não matei ele, mano. Tadinha da garça, mano. Ó, ó, ó. Ó, aí. Caiu nos cair três dias pra começar. Esse é um agente das forças aliadas. Vai, Drizze. Tá nas suas mãos, vai pra mim. Tá no peixe dele, né, esquerda? Caralho! Drizze tá jogando muito. Drizze. Não, acho que é Gisele mesmo. Tá na esquerda fazendo buraco ali, buraco na tua esquerda. Tentando quebrar a porta, é isso? Aham. Acho que é em cima. Caralho, Gisele tá jogando fino! Ó, tava ali mesmo. Ah, não matou um. Caralho, Gisele é muito azarada. Deu mole, ela diz que eu sou você. Por que eu tô com essa música na cabeça? Porque a gente tava cantando. No, no... Enquanto a gente jogava... Vai, Gisele, caralho! Achou. Oiê! Oiê, como balança as cabecinhas, mano? Isso aí é hack. Que isso! Ah, é hack. É onde tá miradinho na cozinha. Se tiver na cozinha, é hack. Olha, olha, olha. Se tiver na cozinha, é hack. Eu não vou conseguir... Ah, não, não tá, não. Vai, Gisele, vai, Gisele! Nossa, Gisele jogou muito, caralho! Porra, girl power, caralho! É isso aí, velho. Olha, mano! Eu ia desconfiar do hack se tivesse na cozinha, confesso. Mas não tava, não. Não é hack, não. Foi, olhou errado, olhou errado. Eu queria jogar assim, mano. Tem um raciocínio. Tá ligado? Consigo, não consigo. Parece um imbecil. Eu preciso ficar parado olhando duas horas. Fala pro cara antes de tirar nele. Não consigo mais. Não consegue, né? Mano, tive uma ideia. É esse joguinho de cartinha aí, mano. Você pode pensar. Tá fudendo você esse joguinho. Pois é. Pois é. É bem possível. Tem que parar, ler, pensar. Não tem... Não tem... Ah, esqueci até as palavras, mano. Quando você vai nascer? Vou nascer com você, mano. Não sei, mano. Mas o Brasil tá meio foda de nascer. Por favor, aqui de novo não, né? Eu não sei, velho. Eu não sei quando esse vídeo vai pro ar. Mas hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo... A gripe suína, não. Caralho, é a gripe suína. Caralho. 2015. O H... O H1Z1, guys. Tá com um hack. Ô, não. Ele me chamava o H1Z1 na época. O H1Z1, sim, lembra. A gente é tudo meio imbecil, né? Não, o coronavírus lá, velho. Ô, hoje na Itália, irmão. Fechou tudo. Não pode andar. A Irlanda vai cancelar o Sam Patrick Day, velho. O Sam Patricio. Um santo pegou o coronavírus. Você tem noção? Caralho, é a gripe suína. Velho, é o jeito. A única solução que temos para o coronavírus é o meteoro. Então o meteoro vai ter... Parabéns aí. Destrui seu drone. A gente precisa o quê? Que o meteoro bata na terra para matar o coronavírus. E aí quem vai defender do meteoro? O localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O Ronaldinho Gaúcho. Ele vai dar uma bica de volta para o espaço. Vai dar de três, de revésguei. Vai, Dries. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Abre essa paredinha. Abre essa paredinha. Eu não sei o que eu estou fazendo. Não me sei que eu estou perdido. Vai, abre essa paredinha aqui. Você não tem carga? Porra. Então vem, então vem, então vem. Vem, 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 vem. Vai, vai. Abri o shield. Abri o shield. Vem, vem, vem. Estou tancando. Aqui, olha. Tem um na direita e um na esquerda, hein? Tem um no corredor ali na direita e tem um no bar na esquerda. Ele vai dar a volta. Cuidado com as costas aí. Eu vou abrir, abri. Entrei. Ai, minha nossa cenoura. Calma, calma. Não avança muito não que o cara vai te pegar de costas na esquerda. Parei aqui, parei aqui. Abri. Cuida das costas, cuida das costas. Ih, fudeu, fudeu, fudeu. Tudo aberto aqui, mano. Cuidado. Aqui, achei, achei. Está aqui, ó. Pinguei. Pinguei onde ele está. Peguei, peguei. Circulei. Você está com o negócio ou não? Aí que... Da onde veio? Vem uma sequela. Da onde? Não sei, não sei. Recua, recua. Fica aí, fica aí. Cuidado com o buraco aberto. Eu estou na porta aqui. Eu vou travar a porta. Travei a porta. Tá, estou olhando o buraco. Minhas costas, minhas costas, minhas costas estão abertas. Olharam, diabo. Aqui, está aqui. O que eu tirando o dano morreu. Está aí? Planta, Gisele. Não dá pelo já mesmo, não. Ela está plantando, ela está plantando. Vem, 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 vem. Ah, tomei. Tomei de baixo. Ou é de cima? Era de cima, era de cima. Caralho, meu jogo travou. Voltou. Tira a cara. A Gisele está cuidando do bomb. Só tira a cara. A Gisele saiu do bomb. Minha nossa, Gisele. Gisele, está bem em cima, Gisele. E se for Gisele e ela só entende inglês? Nossa! Não está... Nossa, não é possível. Olha isso aqui. Está cheatado, está cheatado. Ô, Gisele, jogou muito, porra. Ah, não, mas acho que ela é Diamond, hein? É, Platinão. Platinão 3. Braba. Aí, ó. Melhor 2 está de volta. Próximo vídeo, Rainbow Six com os Lex. Não perde, hein? Giseleinha?